E aí galera, tiro bom no vídeo de hoje, eu sou aqui pra mais um vídeo aqui do meu canal que é jogando play together E hoje eu vou me desafiar a chegar lá do topo num parkour Então já deixa o seu like e já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok galera? Então vamos lá né gente, eu vou aqui num desafiante e ele falou assim Uau, veja como isso é alto, você se considera uma atleta? Sim, suba até o topo dentro do tempo e eu lhe darei algo valioso E aí, vamos para os desafios? Sim, porque hoje o vídeo é esse né gente Aí ele falou assim, bom, então vamos começar Então vou ganhar sem recompensa Então gente, vamos e só vamos e é isso Então eu vou desistir até quando tiver em 5 minutos né gente Eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, eu não sei Quando eu ver que o vídeo está muito longo e não conseguir, eu vou parar, ok galera? Então vamos lá né gente Vamos subir aqui né, peraí Aqui gente, dá para a gente trapacear como vocês viram né Mas é isso Ó Ui Gente, eu caí Mas fui eu mesmo que caí Mas vamos de novo Eu pensando em comida E tomou um parkour gente E eu já estou pensando em comida, meu Deus Mas vamos lá né gente Torçam por mim gente Aí na sua casa, torçam por mim Por causa que eu sou muito perdedora E eu acho que eu não estou se sentindo mal atleta Entendeu? Estou triste Vai, vamos agora subir aqui Pronto Vamos subir no quadrado de novo Ó gente, já subimos em uma altura super boa Então vamos agora subir nesse trem aqui Eu já tentei fazer esse negócio aqui gente E é muito difícil Se eu ganhar gravando é muita sorte gente Que eu estou precisando de din din mesmo Então vamos tentar né Já é 13 e 24 minutos Gente, eu acho que eu não vou conseguir nessa parte Ope Gente, sou eu que mexo o trem aqui Vai Três, dois, um e vai Vai Meu Deus gente Ah, eu acho que eu não vou conseguir não Desisto Não, eu não vou desistir tão fácil né gente Ope 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 A gente Meu Deus gente Eu já estava conseguindo um lugar bom Ope 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 Essa boneca aqui não ajuda gente Será que dá pra subir aqui com a bicicleta? Vamos ver gente Vamos lá subir né Se a internet colaborar Não dá pra subir Parabéns pra mim mesmo né gente Parabéns pra mim Sou uma ganhadora Até parece né Mas tudo bem Gente, já é 12 minutos Já é Vai Já pra 11 Vai Eu vou ficar um pouquinho calada Gente, só faltava 3 degrau Ope Ah não gente Só faltava 2 degrau Vamos de novo gente Não vamos desistir Vamos Só faltam 2 ou 3 Vai gente Agora é a hora da verdade A hora da verdade Pera Pera gente Pera gente Não Pera Ah não gente Só faltava 2 Ou 1 parece né Foi 1 só Vai gente Agora eu não vou desistir Que eu já tô com o pé quente Ope Já tô com o pé quente gente Não vamos desistir Agora eu não vou desistir fácil né gente Eu quase ia ganhando um prêmio Super legal Agora de novo É Sempre aquele lugar gente Não Eu já tô Eu já tô me sentindo fracassa Entendeu Não vou ficar falando muito não gente Agora eu quero me concentrar Quero me concentrar aqui Tá gente Ó Perdi de novo Já é 10 segundos Vai de novo Vai de novo Vai de novo Clara Não desiste Gente Eu já tô pra desistir Eu tô tentando não desistir Mas é impossível Eu quero todo mundo aí na sua casa Torcendo aqui pra mim conseguir Viu gente Que tá difícil Já é 5 minutos aqui É A minha gravação E nada de me conseguir Só nesse lugar Entendeu Então me ajude gente Isso é muito difícil Só essa parte Eu não sei se eu sou noob mesmo em parkour Não sei Mas eu já fui bem Ah gente Eu já tô ficando triste Vou prestar agora mais atenção Peraí jogo Gente Eu vou pedindo comida Enquanto eu quero Ganhar aqui o trem Ah não gente Ah não Vocês viram de novo Gente Eu vou parar o vídeo E já volto Que eu vou me concentrar Gente Gente Vocês não sabem Vou conseguir agora Em 3 2 1 E Uhul Uau Achei que você não ia conseguir ir Aqui está sua recompensa Uhul Gente Então Eu vou pegar Essa Essa daqui Eu vou receber Essa daqui Então é isso Já volto de novo Gente Acabei de assistir o anúncio E agora eu vou conseguir 3 vezes O dobro de 100 Entendeu Ah e agora eu ganhei 300 E eu tô muito feliz Então eu vou tirar print Aqui no meu celular Né gente Eu vou tirar foto da ilha Óbvio Que eu não sou besta Ó e é isso Eu vou fazer uma pose bem legal Aqui no jogo 3 2 1 E Pera gente Tem que ajeitar Ajeitar minha boneca 3 Gente Eu não tô acreditando 3 2 1 E Quase Gente Eu ia já Mas não consegui Pera aí Vai de novo 3 2 1 E Sempre é isso Gente Eu vou tirar print Ou se não Eu tiro depois Quando eu for editar o vídeo Né gente Então é isso Eu acho que eu vou tentar de novo Mas como eu já consegui Eu vou encerrar o vídeo Então gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei esse vídeo Então Já deixa seu like Já se inscreve aqui no meu canal Para não perder nenhum vídeo Ok Então Tchau 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 Tchau